Olá, amigo, amigo internauta, você que segue a TV Social Mídia. Nosso convite é para um grande dia de voluntariado, o dia C de Cooperar. A gente espera vocês a partir das sete e meia deste sábado, sairemos encaminhadas da Escola Cooperativa de Parelha, até a Praça Nauro Viseu, onde estaremos concentrados com você, para falar melhor sobre o dia C de Cooperar. Venha, junte-se a nós. Por que fazer sozinhos se podemos fazer juntos? Faça parte dessa grande rede de voluntariado.